Você ficou 20 anos com a Sônia Abrão? Com a Sônia Abrão, 20 anos, querido. Meu Deus do céu. 20 anos com muito orgulho, aprendi pra caramba. Fazia não só pautas de celebridades, como também cobri muito jornalismo factual. Tudo Isabela Nardone, Suzane Richthofen. É aquilo, amor, todos os casamentos, enterros e nascimentos, eu estava lá. Estava lá, o marco na história. Acabou. E o bom de ficar 20 anos com a Sônia Abrão é que você garantiu por 20 anos que ela não falaria de você. Não, isso eu garanti, pode ter certeza. Mas isso é muito legal, sem dúvida. E aí você saiu da Sônia Abrão e foi pro... Que é assim, a Sônia Abrão passou pelo... Começou na SBT? Começou na RedeTV. Na RedeTV. Era A Casa É Sua. Tinha o Castrinho, você lembra do Castrinho? Lembro do Castrinho. Não, eu lembro do Castrinho e do Castrinho, mas lembro... Pessoa Castrinho, é. Então, tinha até o Castrinho na época, que foi em 2000, né? Porque A Casa É Sua, eu lembro, depois foi do Clodovil, não foi? Foi. Quando ela saiu. Qual frase, assim, exatamente. Eu lembro muito desse programa por causa do Pânico, porque eu lembro que ele sempre azucrinava o lá e ele. Aí ele botava o nome na boca do sapo. Não tinha esse negócio assim? Tinha, tinha, mas não deu muito certo. Seu nome na boca do sapo, pelo jeito, deu muito certo, né? Ela botou meu nome na boca do sapo? Não. O Clodovil colocava o nome das pessoas também. Ah, que susto. Você tem medo disso? Você acredita? Eu acredito em tudo e não desacredito de nada, assim. Eu também. Eu não tenho nada fixo, mas se você me falar que aconteceu um negócio ali, eu boto fé. É, eu também não duvido de nada, não. Meu Deus. Você lembra? Você lembra? Já falou de mim alguma vez? Ah, com certeza. Nem sou tão relevante assim, né? Ah, querido. Para, você tem sua história, sua carreira, óbvio que sim. Até porque existia muito carinho e cumplicidade do Pânico com o pessoal lá do A Tarde É Sua, né? Então existia esse entrosamento, existia a pauta, imagina. Todos vocês, com certeza, foram e são ainda assunto. Ser assunto é bom, né? Ela tá comentando Fazenda, né? Tá, não tanto quanto ela já comentou, né? É engraçado. O ano passado ela ficou meio pé da vida também com coisas da Fazenda. E esse ano, e a Sônia, ela tem essa liberdade, obviamente, pelo tempo que ela tá no ar e tudo, de também decidir. Não adianta o diretor falar, que é o Elias Abrão. Fala de tal coisa. Se ela não se sentir confortável, ela consegue expor isso para o público e falar, não quero falar mais, topê da vida, não quero e acabou. E dane-se. E dane-se. E, pô, com 20 anos você já tem um público que vai embarcar no que você quiser. Se ela quiser sentar lá e falar de crochê, a galera vai ficar assistindo ela falando de crochê. O que você realmente não vai ver, né, Lucas? Tem coisas que a Sônia não gosta. Cozinhar. Coisinha de artesanato. É uma coisa que eu me identifiquei demais com ela, por isso que eu fiquei 20 anos. Porque ela não tem esse lado mulherzinha, entende o que eu quero dizer? Que eu também não tenho. Ah, é negócio de jornalista mesmo, da pegada. É de jornalismo, de notícia, de formação. De você ser uma formadora de opinião. Isso eu acho incrível. Acho que tem que ser assim, né? Sim. E você, antes de você ser de jornalismo, você queria fazer direito, né? Queria, menino. Seria uma bela promotora, viu? Mas por quê? O que você gostava? Ah, botar os bandidos tudo na cadeia. Eu ia acabar com a Deulane. Enquanto ela quer tirar, eu ia pôr. E por que você não fez direito? Então, porque eu acho que a profissão nos escolhe, sabia? Eu acho. Porque, assim, eu queria direito, queria ser promotora. Eu achava incrível. Me imaginava no tribunal. E, de repente, tô lá estudando jornalismo. E super me identifiquei e encontrei como meu dom em vocação. Então, eu acho que a profissão me escolheu. Que bom. Eu acho que eu teria curtido direito. E eu acho que, como jornalista, eu também exerci um pouco desse lado.